Vocês pediram né, voltamos em grande chino E a partir de agora vai começar o baile de verdade Aquele baile que sacode Aquele baile que barulha do melhor DJ que tá tendo DJ Ale Barley, Paga Banjo O doce tá liberado, a putaria começou O doce tá liberado, a putaria começou O doce tá liberado, a putaria começou Aê mulher, aê mulher Pode se preparar todo jeito que você quer Pode se preparar todo jeito que você quer Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Pode se preparar todo jeito que você quer Pente cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Pente cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Pente cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Pente cabeça pra baixo, eu vou de cabeça e pé Vocês pediram, né? Voltamos em grande chique E a partir de agora vai começar o baile de verdade Aquele baile que sacode Aquele baile que barulha do melhor DJ que tá tendo Vagabundo Vagabundo A putaria começou O doce tá liberado A putaria começou Ah, é mulher Pode se preparar Todo jeito que você quer Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Ah, é mulher Pode se preparar Todo jeito que você quer Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé Vem de cabeça pra baixo Eu vou de cabeça e pé canal funk, sou eu porra, ao trem, em bica